Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro e já está online o patch do dia 29 de junho do Warzone, o patch desse mês que trouxe mudanças bastante impactantes no jogo, inclusive em armas extremamente populares. Esse é um patch que muita gente já estava esperando, então vou passar aqui rapidinho de mudança em mudança no setor geral e depois a gente vai direto para os balanceamentos das armas que são extremamente importantes. A primeira grande mudança, 200 jogadores no Warzone, Verdansk agora será capaz de suportar até 200 jogadores. Então a playlist de quads, de squads com 200 jogadores já estará disponível nessa semana para até 200 jogadores. O meu comentário não poderia ser outro, senão os servidores latinos não estão dando conta de sequer comportarem 150 jogadores. Honestamente, eu duvido no meu coração de que os servidores vão aguentar 200 jogadores. Eu acho que a Activision deveria primeiro estabilizar os servidores e depois tentar uma melhoria desse nível. A questão é a seguinte, a Activision também não lança modificações, não lança atualizações no jogo pensando no serviço de servidor ou de internet, de conexão, questões de rede de uma região do planeta em específico. Seja ela a Ásia, América do Norte, tudo bem, América do Norte, Europa, se for China, talvez até possa acontecer. Mas não a América do Sul, não a América do Sul. Então eles não vão atrasar nenhum tipo de desenvolvimento, não vão dar nenhum tipo de destratamento especial para nós latinos. Beleza? Contratos de Supply Run. Aqui são os contratos de corrida por suprimentos. Eu achei surpreendente e muito criativo esse tipo de contrato que estará disponível no Warzone através deste update. Basicamente, você pega um contrato e você e o seu time têm um tempo limitado para chegar numa loja determinada que será marcada no mapa. E alcançando essa loja, você e o seu time terão descontos. É mais ou menos parecido com a Fire Sale, o evento de oferta relâmpago, onde você pode ir para a loja e comprar o Revive com desconto ou chamar os parceiros por zero. Então agora vai ser mais uma coisa adicionada com versatilidade para o Warzone. Essa mecânica de missões é fantástica dentro desse Battle Royale. Spotterscope é basicamente a luneta de batedor. Você vai poder pegar um binóculo, um monóculo no caso, uma luneta, que tem um zoom bastante poderoso e não tem glint, tá? Para você expotar o campo de batalha. Mais uma alteração, mais um loot novo para o Warzone. Gostei muito da ideia. O tamanho do patch é de até 36 GB para quem tiver a versão full do Modern Warfare. Então um download bem severo aí para a galera. E nas playlists de Modern Warfare Multiplayer, só para trazer aqui a informação, nós teremos mais uma vez Shoot the Ship. Ou seja, Shipment e Shoot House 24 barra 7. Se você gosta de dourar as suas armas, fazer kill rápido, fazer as missõezinhas lá de camuflagem, essa é a sua oportunidade. Nós teremos aí essa semana de Shoot the Ship 24 barra 7. No Gulag, o Warzone terá novas armas, rifles semiautomáticos, snipers e também terá o modo Fists and Throwing Knife. Ou seja, punhos e faca de arremesso. Então você vai ter sua faca de arremesso. Se você errou sua faca de arremesso, você vai no soco. Achei muito criativo e muito legal. Na sessão de resolução de bugs, tem alguns detalhes aqui que eu acho importante a gente trazer. A primeira é, a mensagem de Team Wipe, ou Equipe Eliminada, aparece agora no killfeed de todo o esquadrão. Isso é muito legal para quando você joga com aleatórios e você não tem uma comunicação tão aberta, tão tranquila. Mas também é ótimo para quando você está com o seu time e o pessoal não está falhando na comunicação. Você pergunta, foi o último, caiu direto e tal. A pessoa não sabe ou não viu, sei lá. Então, isso aqui é muito importante, é uma mudança grande, é uma mudança que vai trazer qualidade de vida para os jogadores. Outro conserto de bug importante, olha só. A safe final evitará áreas que os jogadores não conseguem acessar, como o meio do estádio. Ora, ora, temos um Sherlock Holmes aqui. Isso já tinha sido consertado, né? Já tinha sido mexido. Ou seja, não foi consertado como deveria. Topo da represa, meio do estádio. Isso ainda está acontecendo. Tem dois pets que eles resolveram isso, entre aspas, né? Resolveram. Agora, as mudanças das armas. E esse pet de armas é maravilhoso. Eu estava ansioso para ver isso aqui. Primeira mudança. O rifle M4 vai desempenhar uma recarga completa do seu pente quando você estiver tentando recarregar o seu lançador, que fica debaixo do cano. E você tiver também o seu magazine, o seu pente de 50 balas. Isso aí foi consertado. Então, se você lançou a sua granada, você tem uma granada reserva para colocar no lançador, e você quer recarregar, você vai recarregar tudo junto. A granada e o lançador. Honestamente, eu nunca vi um jogador utilizar esses lançadores que vêm debaixo do cano. Se você é um jogador que lança granada, lança granada de fumaça, lança granada flash, usa aqueles barrels, coloque aí nos comentários porque você é uma espécime bem exótica de jogador, hein? Segundo a modificação, o poder de parada é agora aplicado a headshots. Isso estava muito bizarro. Eu fiz vídeo sobre isso. A maioria das armas matava dando mais dano no peito do que na cabeça com o poder de parada. Agora está sendo mudado. Inclusive, várias armas vão matar com apenas um headshot, como a Faw e a Odin. As armas com maior dano, elas agora praticamente são one shot headshot. A AK e a Galil ainda gastam dois tiros para matar na cabeça, mas consertou-se a bizarrice de você dar um tiro na cabeça que dava menos dano do que um tiro no peito. Terceiro ponto. Tivemos uma lista de ajustes na munição inicial de cada uma das armas. Isso aqui afeta mais o multiplayer, né? A munição inicial da M4 Socon, a munição inicial da CR-56 Amax, M67 Rounds, né? Os tiros de M67, que são os tiros de rifle de marksman, né? O nosso rifle de marcação. A SKS, a Striker, a SCAR, a Odin e também a munição inicial da SCAR e da Odin. 25 rounds, né? O pente de 25 balas delas. A munição inicial destes pentes, quando você está usando estes pentes, foi aumentada. A X-50 teve o seu alcance de dano aumentado. Quando você fala de alcance de dano no Modern Warfare Call of Duty, você não fala somente do alcance, mas você fala também do drop da bala. Se a X-50 teve o alcance de dano aumentado, junto com esse alcance de dano, a Infinity Ward está nos dizendo que o drop da arma será menor. HDR tem agora a garantia de que será um tiro para matar, até mesmo no torso inferior, em qualquer range, em qualquer distância. Antes, a HDR dava, a partir de 100 metros, 99 de dano na barriga. Quando a gente fala de hit kill aqui, a gente fala do multiplayer, ou seja, em qualquer range, em qualquer alcance, a HDR agora dará o valor máximo do seu dano, que é 102 na barriga, não mais 99. A Kar98 teve mudanças também. Aumentado o seu tempo de aim down the site. Então o tempo de puxada de mira diminuiu, deixa o rifle ainda mais rápido. Teve também um decrescimento do seu hip fire. Ninguém atira sem mira de cara, né? A não ser em questões ali de no scope para tentar, no calor da batalha, dar um tiro muito de perto. Isso não é tão relevante. Mas é super relevante a terceira mudança, que é o alcance de dano base foi aumentado. Isso aí, eu ainda vou pegar com os inscritos no canal e testar, tá? Todas essas mudanças em alcance, dano, garantido de matar com tiro na barriga, enfim. Isso aí eu vou testar e vou trazer os números detalhadinhos para você, vídeo após vídeo. Carabina MK2. Agora tem uma velocidade de movimento melhor quando você a usa. E também teve o seu alcance de dano base aumentado. Carabina fica um pouco mais interessante, mas eu acho que não chega a ser um desafio para a Kar98, que ficou bastante interessante depois desse buffzinho. O rifle Drago 9 teve mudanças que o deixaram muito interessante também. Agora você puxa a mira mais rápido. Você tem um mínimo de duas balas para matar. Antes, se você estivesse acertando na barriga ou nos membros, você poderia gastar até quatro tiros. O que significa que o dano da Drago 9 em relação à distância ficou mais consistente. O recuo da arma volta mais ao centro, volta ao centro com mais frequência. É uma das modificações. E aumentou-se também a cadência de tiro do rifle Drago 9. Modificação no fuzil de assalto FAL. Adicionada a capacidade a curto alcance de você ter a possibilidade de matar o seu inimigo com uma bala apenas. Isso no multiplayer é um shot headshot, né? Que a gente fala, one shot headshot. Então o headshot de FAL vai dar mais do que 100 de dano. O que é extremamente interessante. É uma arma que estava caindo aí pelas tabelas como uma das piores possíveis já no Warzone. Se você acertar direitinho ali, talvez se o cara não tiver com as placas completas, com dois tiros na cabeça, você vara o cara. A K-47 teve a sua velocidade de puxado de mira aumentada. Um buff extremamente necessário porque a Galil está comendo a K-47 em todos os aspectos. A Galil simplesmente é superior em tudo. Exceto que talvez as coisas possam mudar porque a mudança seguinte é um nerf na Galil. CR-57 a max. O seu alcance de dano foi decrescido. A Infinity Ward novamente não dá valores. Ela não fala em quanto foi decrescido. Novamente, vou entrar no Multiplayer, no modo Custom e vou testar todas as modificações para trazer as informações para vocês. MP5. O alcance de dano diminuído. Nerfzinho na MP5. Relativamente pesado, né? A MP5 já tinha sido nerfada antes. Já estava ali com um concorrente forte entre as submetralhadoras, que era a MP7. Aqui não é falado em quanto o alcance de dano foi diminuído, mas foi diminuído. Diminuído também o alcance de dano, diminuído o dano a longa distância e aumentado ligeiramente o recuo da munição de 10mm da MP5. Ou seja, mais nerfs para a MP5. Então agora a munição padrão vai ter o alcance de dano diminuído e a munição de 10mm teve 3 nerfs no alcance base, no alcance a longa distância e também no recuo. Grau 556. Alcance de dano reduzido. Pequeno aumento no recuo de alta frequência. O recuo de alta frequência é quando você segura o botão e não dá toquinhos apenas, por exemplo. Decrescido a compensação de recuo nos canos estendidos Arcanjo e Nexus. Os dois canos diminuíam o recuo. Na grau eles não vão diminuir tanto assim mais. A gente não sabe valores, mas a gente vai testar novamente. Vou trazer as informações para você aqui no canal detalhadinhas. Projetos de shotgun. E antes da gente começar, eu tive um palpite muito legal sobre que as shotguns poderiam estar retornando ao Warzone. No Warzone você tem situações onde você cola na pessoa, mas até você colar você tem a chance de ser punido. Você sai de um cover, é o famoso Zé Ruxinho. E todas as escopetas no shotgun são sofríveis. São pouco de chorar, as submetralhadoras estavam todas dominando. E a ideia era que as escopetas fizessem um retorno triunfal ao Warzone. Uma dessas evidências é que, por exemplo, as escopetas não podem ser usadas como armas secundárias. Então, como arma principal, elas têm que tomar o lugar de uma arma que é muito poderosa. Então, é notável de se esperar que a shotgun, que a escopeta, tenha um poder de parada muito forte à curta distância. Então, a mudança é a seguinte. Shotgun slugs, que são os projetos de shotgun, aquelas bolinhas de aço. Elas têm a sua velocidade aumentada. Então, a sua trajetória vai ser feita em menos tempo, mas rapidinho. O recuo, na verdade, o espalhamento desses pellets, ele diminui quando você puxa a mira. Foi adicionado um hipfire spread dinâmico. Ou seja, se você atira várias vezes as balas, elas vão ter um espalhamento dinâmico. Não vai ter sempre o mesmo padrão. O padrão vai ser mais ou menos aleatório. O alcance de dano foi aumentado. E aumentado também o dano no torso inferior. Vulga barriga. Então, se você atirar na barriga, o seu alvo vai tomar mais dano. O alcance de dano das escopetas foi melhorado. O hipfire foi mais ou menos randomizado. Não vai ser tão aleatório, mas o espalhamento vai ser um pouco mais aleatório. Se você puxar a mira, elas espalham menos. E as balas de shotgun têm uma velocidade maior. Então, todas as shotguns foram bufadas com essa mudança. Uma mudança importantíssima na categoria de coronha. A opção sem coronha, que vinha sendo utilizada muito em submetralhadoras, em fuzis de assalto. Agora, ela aumenta em muito o recuo do rifle. E ela mexe no balanço da sua mira. A sua mira vai ter um balanço. O balanço natural dela, enquanto você manuseia a sua arma, ela vai ser menos suave. Ela vai balançar um pouco mais. Ou seja, a sua mira será um pouco menos instável quando você usa o sem coronha. Sem coronha era praticamente uma escolha que nem se precisava pensar antes de fazer, porque aumentava a sua velocidade de movimento, sua velocidade de apontar a mira. O que, na maioria das situações, era muito vantajoso em relação às desvantagens que eram oferecidas. Agora, já pode-se dizer que ocorreu um balanceamento. Então, o PET está aí passando uma pincelada geral. Nós tivemos todas as shotguns bufadas. Grau 556 nerfada. MP5 nerfada. AH-Lil nerfada. AK-47 bufada. FAO bufada. Drago 9 bufada. MK2 caravine bufada. Kar 9-8 bufada. HDR e AX-50 bufadas. Poder de parada bufado. Uma mudança na M4, que é em relação ao reload, nem tão significativo. E a maioria das munições do multiplayer foram balanceadas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Nós temos lives todos os dias em twitch.tv barra joga. E como um ogro, um beijo do ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho